Senhoras e senhores ministros, há duas questões de ordem na pauta, mas eu estou preferindo fazer o chamamento delas na sessão de manhã para distribuir com vossas excelências o próprio conteúdo na questão de ordem. O ministro Gilmar Mendes, também podemos deixar para a próxima semana, numa sessão mais focada sobre o tema da luz, a reclamação de vossa senência que também estava prevista para o início desta sessão. Antes de chamar então o primeiro processo a julgamento plenário, eu informo a todos a presença dos alunos do curso de Direito, dos cursos de Direito das seguintes instituições. Faculdade do Noroeste de Minas, Paracatu, Minas Gerais, Cidade do Ministro Jaquim Barbosa, Universidade Federal de Goiás, Jatai, Fundação Jatulio Vargas de Direito, Rio de Janeiro e alunos da Comunitária de Campinas, São Paulo. A todos as nossas boas-vindas e votos do melhor proveito técnico e cívico aqui no convívio conosco. Ministro Marco Aurelio, sobre a relatoria de vossa excelência, a questão de ordem em petição 3030, que prossegue de Rondônia. Eu faço um breve retrospecto. O Tribunal, resolvendo questão de ordem em questão de ordem, determinou o sobreastamento do processo, a fim de que esse examinasse a presença do envolvimento de deputado federal para o efeito de fixação da competência desta nossa instância judicante. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Celso de Mello presidiu o julgamento do Sr. Ministro Maurício Correios. Foi em plenário de 4 de 12 de 2003. Decisão. O Tribunal, por maioria, vencido relator, vai liberar o julgamento para a próxima sessão ordinária. Votou o Presidente, Jairis Brito, e ausentes, justificadamente, o Sr. Ministro Celso de Mello e o Sr. Ministro de Astofoli, então, em representação do Tribunal, na 2ª Assembleia da Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países da Língua Portuguesa, em Maputo, Moçambique, e na 9ª Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional em Cádiz, na Espanha. Plenário 16 de 5 de 2012, V. Exª tem a palavra. Presidente, já vai algum tempo que iniciamos a apreciação da questão de ordem. Por isso mesmo, entendo presente a modificação substancial dos integrantes da ocupação das cadeiras no plenário, entendo que é interessante fazer o relatório, já que houve a suspensão do julgamento para implementar-se de diligência. As folhas 242 e 243 despachei competência e ação de improbidade, questão de ordem, constitucionalidade da Lei 10.628-2002. O Procurador-Geral da República, mediante a peça de folha 229 a 236, ressalta tratar-se não de intérito criminal, mas de ação civil pública. Distinguindo a qualificação dos envolvidos quando ocorridos os fatos, preconiza a retificação da atuação para que se tenha em curso ação civil pública sob a nomenclatura petição, bem como o desdobramento do processo permanecer nesta Corte apenas a ação atinente ao réu Carlos Alberto Azevedo Camurça, que à época exerceu o cargo de deputado federal. E atualmente, naquela data, 2003, é prefeito do município de Porto Velho, enviando-se aos juízes de primeiro grau da Justiça do Estado de Rondônia as ações movidas contra Jânio de Melo Bastos de Límias Carino Mário da Costa. Relativamente, a Heitor Luiz da Costa Júnior aponta como competente para julgar a ação no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Presente o texto do parágrafo 4º do artigo 32 da Constituição do Estado e assim a circunstância de que ele ocupava a cadeira de deputado estadual. A peça admite a observância do parágrafo 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal, considerada a redação imprimida pela Lei nº 2628-2002, sem conter juízo quanto à harmonia ou não do diploma com a Carta da República. Disse, é certo que está sendo questionado na ação direta de inconstitucionalidade. Já foi julgada 2.797, o conflito da citada-lei com a Constituição Federal. Entremite-se inúmeros processos subjetivos que estão em andamento e a envolverem o instituto da prescrição. Daí o risco de partir-se para o sobrestamento a fim de aguardar-se o crivo do colegiado no referido processo com objetivo. Ante a necessidade de suscitar-se na espécie, questão de ordem, para definir-se a substância da Lei nº 10.628-2002, pronuncia-se o Procurador-Geral da República sobre um incidente de inconstitucionalidade. Remitidos os autos à Procuradoria, assentou esta já havia emitido entendimento sobre a inconstitucionalidade para o primeiro do artigo 84 do Código de Processo Penal, com a redação imprimida pela Lei nº 10.628-2002. Apontou a natureza civil da ação de improbidade, fazendo referência ao ato da Ministra do Inglês no inquérito originário em 1999, nos seguintes termos, ante a natureza da ação de improbidade administrativa, realcou-se o presente inquérito como petição, após volta em inconclusos os autos. A peça do Procurador é conclusiva quanto à inconstitucionalidade dos parados primeiro e segundo do artigo 84 do Código de Processo Penal, ressaltando que não se pode ter ação de improbidade compreendida na nomenclatura a ação penal, razão pela qual se teria verdadeiro aditamento pelo legislador ordinário ao artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal, artigo definidor da competência do Supremo. A Folha 300 despachou determinando a reautuação deste processo para tramitar sob a classe de petição e declarando-me apto a relatar e votar na questão de ordem ao relatório. Tivemos, presidente, uma diligência determinada pelo colegiado e faço um aditamento a esse relatório com o seguinte texto. Na assentada de 4 de dezembro de 2003, em que teve início o julgamento, o colegiado deliberou baixar o processo em diligência para saber sobre o exercício do mandato do deputado federal no período de ocorrência dos fatos, já que não constava dado oficial no processo, apenas a referência feita pelo Procurador-Geral da República. Veio a este a informação de Folha 315 a revelar que o envolvido Carlos Alberto Azevedo Camuça exerceu o mandato do deputado federal de 1º de fevereiro de 1991 a 31 de janeiro de 1995 e de 1º de fevereiro de 1995 a 11 de dezembro de 1996, quando renunciou ao mandato para assumir a vice-prefeitura de Porto Velho. Ficou esclarecido então o objeto da diligência. em síntese, na época da prática imputada, janeiro a maio de 1994, estava ele no exercício do mandato de deputado federal e complemento com esse trecho o relatório. Vossa Excelência, continua com a palavra? Sim, presidente. Presidente, ao julgar a que me referi, o plenário fulminou o parágrafo 1º do artigo 84 do Código de processo penal e, por arrastamento, concluiu de idêntica forma quanto ao parágrafo 2º. E, no acordo, na emenda do acordo, o ministro Sepúlveda Pertence, ressaltou que a lei nova alterando o Código de Processo Penal e a implicar na perpetuação da jurisdição, teria resultado resultado de uma reação, e parece que é normal hoje em dia ver essa reação, do Congresso a uma ótica do Supremo, a uma jurisprudência do Supremo. E, portanto, o plenário proclamou a inconstitucionalidade da perpetuação. Na última sentada, houve a modulação dos efeitos, para entender-se que essa pecha de inconstitucional da lei, ela teria eficácia, teria concretude, a partir do julgamento da adi. Neste caso concreto, a meu ver, está em jogo algo mais, que diz respeito à competência em si, para a ação cível de improbidade. Por isso, eu vou ao voto, um minutinho apenas, vale-me do que consignado pelo Procurador-Geral da República, à época, Dr. Cláudio Fontanes, à Folha 245, após transcrever a argumentação do ministro Gilmar Mendes sobre a espécie, considerado o paralelo traçado entre a ação cível de improbidade e a ação penal, no que a Lei nº 8.429-92 contém, segundo a ótica externada, nas palavras do professor Ives Gandra da Silva Martins, uma série de delitos que, teoricamente, seriam crimes de responsabilidade, e não crimes comuns. Então, eu transcrevo a manifestação do Procurador. Data máxima vêmia tem como incontornável a clareza do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Carta Constitucional, que, cuidando da administração pública na organização do Estado, é textual no marcar as sanções como estritamente administrativas, que decorrem de fatos de improbidade administrativa verbis. Parágrafo 4º, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento do erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo. Aí vem a parte mais importante, que sinaliza a diferença entre as ações, a ação civil pública e, no caso, a ação penal, sem prejuízo da ação penal cabível. Disse, então, o doutor Cláudio Fontenes, está explícito, sem prejuízo da ação penal cabível. Todavia, expressamente, também no inciso 5º do artigo 85, considera como crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a probidade da administração. Mas não se pode, a partir da leitura aurida do inciso 5º do artigo 85 do texto constitucional, extrair que todos os fatos, em descompasso com a probidade da administração, constituam-se em crimes de responsabilidade. Ainda que realçados com infrações político-administrativas, os crimes de responsabilidade devem obedecer ao princípio da anterioridade legal e da atipicidade estrita. Vale dizer, são crimes de responsabilidade os que, como tal, se definem antecedentemente ao fato e nos limites do texto legal que assim os define. Portanto, só onde ser considerados como crimes de responsabilidade contra a probidade na administração, aquelas condutas assim expressamente apresentadas no capítulo 5º da Lei nº 1079, que textualmente define-se dos crimes contra a probidade administrativa. Demais condutas que nestas não se enquadrem e ofensivas do correto administrar não podem ser alçadas à categoria de crimes. pena afrontar-se o impestergável princípio garantidor da legalidade do direito criminal. Demais condutas pode o legislador perfeitamente, aliás, como fez na dicção da Lei nº 8.429, de 92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento imícito no exercício de função pública, caracterizar tais condutas de improbidade administrativa em plano próprio e específico, estabelecendo-lhes, então, o quadro sancionatório destacado daqueles de índole penal, cível e administrativo, como textual está no artigo 12 da Lei nº 8.429, de 92, visto que tais sanções, principalmente, objetiva a recomposição do dano causado ao patrimônio público por quem, na sua gestão, dele se valeu ao enriquecimento ilícito. Não há, pois, dificuldade em conciliar-se o disposto no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, com o artigo 85, inciso 4 do mesmo texto, ratificado a natureza civil da ação de improbidade. Quanto ao derradeiro ponto de reflexão alusivo à quebra do sistema, pelo quanto está no parágrafo único do artigo 20 da Lei nº 8.429, de 92, contemplemos dito argumento de plano, tenha-se por certo que o artigo 20, cabeça da legislação citada, Lei nº 8.429, de 92, insere-se plenamente no sistema por condicionar a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos ao acontecimento do trânsito em julgado da decisão definitiva. É certo que o parágrafo único do preceito abriu a possibilidade do afastamento do exercício funcional, quando a medida se fizer necessário à instrução criminal. Portanto, nem com o ajuizamento da ação, nem por sua definição, enquanto não consolidado o trânsito em julgado, pode acontecer o afastamento do cargo. viabiliza-se somente quando atendido o requisito da necessidade, comprometa-se à instrução processual, aí seria no campo cautelar, que se teria o afastamento, que não seria o afastamento definitivo. Ora, tal preceito guarda plena razoabilidade na medida em que busca evitar que na formação do quadro comprobatório este venha a ser conturbado por deletérias influências daquele que, demandado, use o peso de sua força política real, porque preservado no cargo. Nestas situações limitadas e restritivas, é que a norma autorizou, em plano de manifesta razoabilidade, o afastamento cautelar do demandado. Ora, como toda medida de cautela, sua exigibilidade abre-se a questionamento, pronto e eficaz no plano do controle das instâncias superiores do Poder Judiciário. Tudo assim concretizando o sistema e não comprometendo o data-venha das respeitadas vozes que se posicionam na compreensão oposta. Tudo ponderado. Não considero possível a incidência ao debatido da interpretação conforme a Constituição, a que se salve a incidência do parágrafo 2º, quando se trate de hipóteses de atos de improbidade administrativa configuradores de crime de responsabilidade, como preconizado no parecer de meu ilustre antecessor, doutor Geraldo Brindeiro. O parágrafo 2º do artigo 84 é também inconstitucional, por defender o artigo 102.1 da Constituição Federal e os preceitos que dele decorrem na definição da competência originária dos colegiados inferiores, 105.1, 108.1, 125, parágrafo 1º, visto que lugar não cabe ao analisado a construção que motiveu o caso lembrado pelo ilustre ministro Eduardo Ribeiro, na menção ao seu voto feito no parecer dado na DIN 2797, posto que a ação de improbidade administrativa para as situações previstas na Lei nº 8.429, 92, é claramente distinta dos chamados crimes de responsabilidade, como tratados no capítulo 5 do título 1 da Lei nº 1079, 50. Assim, reitero, lugar não há a que se asseme com a interpretação conforme a Constituição. No dizer acertado do professor André Gustavo de Andrade, a interpretação conforme a Constituição, enquanto técnica de decisão, impõe a improcedência da ação declaratória de inconstitucionalidade, pois a norma impugnada permanece no ordenamento jurídico com a interpretação que lhe é dada pelo tribunal, a qual supostamente se harmoniza com o texto constitucional. No caso, como argumentado, o parágrafo segundo do artigo 84 frontalmente hostiliza o texto constitucional do inciso I do artigo 102 e com sectários normativos, por criar nova situação de competência originária, impossível até mesmo diante do processo hermenêutico da construção jurisprudencial. Disse naquela sentada, então, realmente não se pode enquadrar a ação de improbidade como uma subespécie de ação penal e aí ter-se a incidência do disposto na Carta da República sobre a competência do Supremo, isso ainda estando envolvido no exercício das funções próprias próprias ao cargo. Demonstração inequívoca, advém do parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe sobre as consequências dos atos de improbidade administrativa. O preceito, contendo remissão ao que previsto em lei, revela que a prática nefasta e importa a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao horário, versando sobre o que resulta da apelida do pedido formulado no ação de improbidade administrativa, o texto constitucional ressalva, e aqui está, o elemento definidor da questão, ressalva, mesmo havendo essa condenação no campo cível, ressalva a responsabilidade penal, fazendo-o mediante cláusula que tem o seguinte teor, aspas, sem prejuízo àquelas perdas, sem o prejuízo da ação penal cabível, parte final do parágrafo 4º. Ora, descabe confundir consequências das ações com sobreposições contrárias ao sistema jurídico constitucional, mesmo sem se levar em conta, não mais estar o réu no exercício da função pública, desde que o legislador ordinário acabou por aditar, isso já foi proclamado pelo Supremo, acabou por aditar a competência do Supremo Tribunal Federal, definida em preceitos exaustivos, a competência de direito estrito pela Constituição Federal, criando consideradas as ações voltadas de forma direta à lisura no setor público, de extinção quanto ao órgão julgador. Previu-a, tomando de empréstimo a norma definidora da penal, da competência penal, relativamente à ação de improbidade, que é a ação de natureza civil, deixando a margem da disciplina de forma paradoxal, as ações popular e civil pública propriamente dita, que não julgamos no Supremo, pouco importando, a gradação do cargo ocupado pelo réu. A Carta da República revela-se, disse, em que pesa em 74 emendas constitucionais, revela-se com rigidez, incompatível com a alteração que se pretendeu implementar, tendo a lei 10.628 de 2002, implicada a colocação, em segundo plano, da norma do artigo 60 da Constituição Federal de 1988, no que revela somente ser possível alterar o diploma legal, o diploma maior, a Constituição Federal, mediante emenda constitucional e, mesmo assim, respeitada as limitações e dados formais contidos no citado artigo. Então, em 2003, antes do julgamento da ADI, concluí meu voto pela inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal, considerada a redação imprimida pela Lei nº 2.628 de 2002, é como voto ressalvando a questão de ordem. Presidente, houve a diligência e essa diligência visou saber se, na época dos fatos imputados, certo réu ocupava o cargo de deputado federal, detinha o mandato de deputado federal. A resposta, a diligência, foi positiva. Ele realmente detinha. Então, há dito ante a diligência o voto inicial para consignar, sob o ângulo da imputação, se de um lado é certo, como articulou o ministro Sepúlveda Pertence, ainda que envolvido Carlos Alberto Azevedo Camorça fosse deputado à época dos fatos, o crime eleitoral que cometesse determinaria a competência do Supremo. Mas, encerrada a investidura, essa competência, ante o disposto na Lei nº 10.628 de 2000, somente subsistiria se se tratasse de ação penal ou civil. Isso antes de declarar-se em constitucionalidade do 84. A tratasse de ação penal ou civil, de outro, não menos correto, é que estaria a buscar a reeleição para o cargo de deputado federal. Aí, no aditamento ao voto, que eu preparei logo depois de implementada a diligência, e já vai muito tempo, tivemos um fato novo, que foi a declaração de constitucionalidade do 84 no julgamento da Adil. Eu, então, consignei. E, em julho, se faz, porque se fazia. O parágrafo 2º do artigo 84 do Código do Processo Penal, a prever a ação de improbidade de que trata a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, será proposta perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente. Foi quando, no voto, eu disse que o legislador ordinário acabou aditando a competência do Supremo, que está delimitado da Constituição Federal, para nela incluir a ação civil, a ação de improbidade. Será proposta perante o tribunal competente para julgar, processar e julgar criminalmente o funcionário ou a autoridade na hipótese de prerrogativo de foro, em razão do exercício da função pública observado e disposto no parágrafo 1º. Vale frisar que o parágrafo 1º foi declarado inconstitucional pelo tribunal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. 2.797, DF, acordam publicado, parágrafo 1º versado sobre aquela perpetuação da prerrogativa, publicado no BJ, e menciona aqui, estão perdentes em barcos declaratórios, e nós acabamos de julgar, na última assentada, interpostos contra a referida decisão, os quais se encontram com vista a vossa excelência. No voto proferido na assentada em que teve início o julgamento, concluí pela inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 84 do quadro de processo penal, na redação imprimida pela lei. E aí eu acabei transcrevendo. Em síntese, presidente, a definição da questão de ordem tem muito a ver para que não surja um verdadeiro paradoxo na incongruência com o que nós assentamos, já que se declarou por arrastamento a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 84, com o que nós assentamos agora, por último, no julgamento dos embargos declaratórios, né, nessa dia. Continuo convencido, presidente, que, no caso, são críticas, claro, e eu digo sempre que, quando ficamos isolados em uma posição, devemos sempre suspeitar, né, da boa procedência dessa posição, mas continuo convencido de que, ante a rigidez, não se tem como modular consequências de uma declaração de inconstitucionalidade. para mim, de dois, uma, ou a lei nasce harmônica com a Carta da República, que a todos indistintamente submete, é a lei maior do país, ou conflita com essa mesma Carta da República, e aí cabe, como sustentava Rui Barbosa, a declaração de que a lei é irrita, de que a lei não tem em que pese a rigidez da Carta da República uma sobrevida, como se a Carta da República até então não estivesse, não estivesse em vigor. Já afirmo, presidente, sob o ângulo do que seria, em primeiro lugar, o aditamento a essa Carta, para se incluir na competência do Supremo a ação civil de improbidade, no que se, implementaria uma modulação, para admitir-se, que o conflito somente desaguaria das consequências que lhe são próprias, após o julgamento a adir, para assentar, que seja qual for o cargo exercido, não cabe ao Supremo julgar a ação civil de improbidade, ainda que, como no caso do deputado federal, a época dos fatos, detivesse envolvido nessa ação civil de improbidade, um mandato que, a pior da Carta, gera a competência do Supremo, mas para uma ação de natureza diversa, que é a ação penal e não a ação civil pública. Nesse sentido, resolvo a questão de ordem, adotando uma visão harmônica com o que ocorre, como eu disse no voto, quanto a ação civil pública e a ação popular, que devem ser ajuizadas, seja contra quem for, na primeira instância. É como voto. Muito bem, senhor. O excelente, portanto, resolve a questão de ordem, fazendo a separação da natureza, das duas naturezas. A natureza penal não se confunde com a natureza intelectual, que na adir, foi declarada em constitucionalidade do parágrafo segundo, o voto foi confeccionado em 2003, antes do julgamento e que esta Corte, na última sentada, estabeleceu a eficácia a partir da decisão preferida, ou seja, de 2005. Agora, temos uma questão mais séria aqui, a meu ver, que é a questão ligada à competência exaurida na Carta da República, competência do Supremo, que é apenas contra aqueles que detêm a prerrogativa de foro, essa prerrogativa de serem julgados pelo Supremo, a competência separa a ação apenas penal. Nas infrações penais comuns. Comunista. E não a exceção que a teoria do 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, no que aponta que a condenação não afasta a responsabilidade penal, é uma ação civil e não uma ação penal. E, portanto, fora da competência do Supremo, não é o Supremo. Sr. Presidente, é perdido da última sentada, ou seja, que isso demonstra o fato de já ter tempo para a aposentadoria desde os 49 anos, que eu não fujo do trabalho. Muito bem. Porém, Sr. Presidente, porém, o ministro Luiz Sux. Sr. Presidente, apesar do brilhantismo do voto do ministro Marco Aurélio, que traz aqui a baila uma tese que, eventualmente, pode vir a ser fixada nessa questão de ordem, e aí nós vamos precisar saber se vamos prosseguir para o debate dessa tese. e eu gostaria de só fazer uma, salvo que eu não tenho certeza se os meus dados conferem com o do ministro Marco Aurélio. Eu verifico, eu não estava presente na corte na época em que houve essa deliberação na DI. Se é um dia formal, funciona. Eu não estava, quando foi julgada a DI 2797, estava agora com o julgamento dos embargos em que houve a modulação, para poder salvar os processos que já baixaram, enfim, os processos que prosseguiram quando ainda não tinha sido declarado em conjunto de uma lei. Então, aqui a petição, a questão de ordem, ela é suscitada pelo fato de que um dos membros exercia um cargo que, pela sua natureza, tinha a prerrogativa para a ação penal. A informação que eu tenho, não sei se a Vossa Excelência contém essa informação também, e aí eu tenho a impressão de que nós deveríamos enfrentar a questão de ordem à luz da questão fática hoje existente, eu tenho aqui uma indicação de que um dos deputados tinha fora do ex-deputado federal Carlos Alberto Azevedo Camurça e o deputado estadual em torno do Luiz da Costa e do Júnior. O segundo estadual. O estadual. O caso Alberto Azevedo Camurça, ele teve a candidatura indeferida, ele não é deputado federal. A época do fato imputado a ele, ele não era deputado federal. É o dado que interessa, interessa àqueles que... Se, por exemplo, a ação está sentindo sucesso do meu pensamento, por exemplo, se a ação estivesse em curso aqui, eu determinaria a imensa dos alvos para o juiz do federal, porque ele perdeu completamente a prerrogativa, a razão, exatamente, de eu ser mais deputado Eu acho que o valor maior está em jogo aqui, o debate é a perpetuação que foi, de certa forma, delimitada no julgamento dos embargos declaratório nadir pelo plenário. Qual é o valor maior? Saber se o detentor da prerrogativa de ser julgado em Supremo, considerado a ação penal, também tem a prerrogativa para a ação de intravidade. Eu digo que não. Esse é o núcleo da questão. É, se nós não declaramos a questão de ordem prejudicada, porque o deputado, ele não é mais deputado federal, aí tem lugar o debate dessa questão central. Precede, precede essa outra questão. O Supremo é competente para julgar a ação civil de impropriedade? Porque se o plenário concluir que o é, terá que concluir também ante o que seria, entre aspas, a prerrogativa de foro, quanto a ação popular e a ação civil pública, propriamente dita. Sr. Presidente, só para contribuir os debates, por não, ministro Dias Toro, na reclamação 2138, que foi relator o ministro Nelson Jobim e que a conclusão de julgamento se deu mais recentemente, em 2008, caso Sadenberg, exatamente. A memória não falha. Ali, o que que se fixou naquele julgamento por uma apertada maioria? O ministro Marco Aurélio ficou vencido, o ministro Celso, o ministro Pertence, o ministro Veloso e mais um que agora não me lembro, não me lembro agora, precisaria olhar aqui no computador. Mas, dos que estão aqui presentes, ficou vencido o ministro Celso, o ministro Marco Aurélio. Ali, qual foi a linha do voto vencedor? Foi o voto do relator Nelson Jobim. Ele pegou a análise da 1079, o crime de responsabilidade, ele pegou a questão de que o 374 leva a perda da função pública e que, portanto, há, então, consequências para agentes políticos, fez a distinção entre servidor público e agente político e, posteriormente, sua excelência, então, disse que a competência do Supremo Tribunal Federal estaria fixada, portanto, para processar a ação civil pública com fundamento na linha C, o inciso 1 do artigo 102, que diz nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes, ministros de Estado... Se a excelência me permite, a premissa do tribunal aí foi única. É que a consequência, em uma em outra, poderia ser a mesma. É a ata, mas um deputado, que é o ministro de hoje, não há nem direitos assim do caso. Não é aí que eu quero chegar. Não é aí. Eu quero só conviver para os demais do tema. Pois é. Se nós não consideramos prejudicado, essa questão é que não está envolvida nesse caso do ministro de Marcos. E esse tema que o ministro não está. Então, a minha única coisa é o seguinte, se nós não consideramos prejudicado a questão de ordem pelo fato de o deputado não ter sido reeleito... Mas a questão não é essa. Não, não, senhoras, senhoras e senhores, a minha prejudicão é essa ótica. Isso não é prejudicado. Se eu gostaria de ir a단ar. Há um precedente da última sentada. Então, haveria competência do Supremo? Porque o ato praticado foi anterior, foi anterior em 2005, e nós só estabelecemos a eficácia de levar o nosso julgamento na ADI a partir de 2005. Então, essa situação estaria apanhada pela concepção da competência do Supremo. Isso para a ação penal. Indaga-se, também está apanhada para a ação civil, que é a ação de improbidade? A meu ver, não. Agora, senhor presidente, só para concluir o meu raciocínio, senhor presidente. Então, na linha C, não estão presentes, como prerrogativa de foro supremo, os parlamentares. Porque os parlamentares, a prerrogativa de foro deles, está na linha B, em frações penais. Só. Só. Só em frações penais. Então, neste caso, realmente, aquele precedente da reclamação 2138 do ministro Norte-Gobinho, não se aplica. Não se aplica. Não se aplica, porque aqui se trata de parlamentar. Eu só continuo para o debate, mas, então, o que nós temos aqui... Não se aplica a nada, porque o Supremo declarou em constitucional a lei que introduziu essa competência para ações civis públicas. A reclamação 2138 do ministro Norte-Gobinho, não foi julgada por base de uma lei julgada em que fiz uma pena à Vossa Excelência, ministro Norte-Gobinho, não foi julgada por base de uma Constituição que a Constituição não se afeta para não me deixar sozinho, não me deixou sozinho. Não, não me deixei sozinho porque eu estabeleci condições. O senhor presidente disse que incluiria essas condições. Mas, pelo visto, a intenção hoje é outra, né? Eu não votei naquela oportunidade porque o meu ilustre antecessor já havia votado. Sim, sim. Mas, você lembra da redação, o senhor se lembra? Aí? Do acordo? Eu acompanhei a vossa excelência, já assisti a vossa excelência várias vezes em votos. No sentido de que a instância penal não se confunde com a instância civil em matéria de improbidade administrativa. Não foi positivo alguma, o senhor se faz em frente, o PT, o senhor se faz em frente, não foi essa. Só queria deixar claro que o senhor se lembra, não foi essa. Não foi nem a questão suscitada agora pelo ministro Toffoli e nem essa questão que está se referindo ao ministro Joaquim Barbosa. Não é questão de algo que faz isso. Se efetivamente, como lembra o ministro Marco Aurélio, naquele julgamento de base de aclaração, foi conferido efeitos, é que isso não quer a modulação, que a excelência inclusive não concordou. Então, nesse caso, restaria a índia discussão de saber quem tem prerrogativo de foro no Supremo para crime, se também tem para ação de improbidade. Essa questão, eu não debati essa questão, eu não julguei a DI 2797, e se a questão não está prejudicada, então eu entendo, como o ministro Marco Aurélio destacou, que esse é o núcleo do debate, porque dessa decisão vai se verificar sobre se se enquadra na prerrogativa de foro do Supremo Tribunal Federal, não só as ações penais, como também as ações de improbidade. Se eu não me engano, foi isso que o ministro Marco Aurélio destacou, não sendo o ponto central da questão. Vossa excelência me permite, para o tribunal ser coerente com o que assentou no julgamento do desembarco do declaratório Nardim, terá que concluir que ele também é competente, nesse caso concreto, para ações de improbidade. Por quê? Porque o preceito fulminado naquele processo subjetivo da DIN, tinha o seguinte teor, a ação de improbidade, e ainda explicitaram, de que trata a lei 8.429, de 2 de junho de 1992, será proposta perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente. Ele era deputado federal. Então, a modulação, a modulação que eu não modulava, eu até fiz um apelo para o ministro Joaquim Barbosa não me deixar sozinho, mas eu fiquei sozinho. A modulação beneficia, 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 beneficia aquele que, se tivesse cometido um delito criminal, seria julgado pelo Supremo. Logo, se nós modulamos o nosso acordo, o nosso acordo se mostrou um todo, no que fulminou o parágrafo 2º, que estendeu a competência penal para as ações de improbidade, se nós modulamos, nós vamos ter que deixar esta ação aqui no Supremo. Eu tenho presente que nós tivemos uma modulação de fronte, quer dizer, não, não, nós chegamos ao concurso, a modulação era de fronte. Ela não só aproveitava tudo que o Supremo tinha determinado a baixa, como também com essa eficácia ex-tun, que não modificava nenhum processo. Mas a modulação que nós processamos na semana passada foi para aproveitar os atos processuais já praticados, que não é o caso. Não é o caso. Não é o caso dos atos. A vossa excelência, inclusive, na oportunidade, destacou, presidente, que nós estávamos modulando os efeitos, os exatos limites pretendidos pelo Ministério Público Federal, que era justamente o aproveitamento dos atos já praticados. Com todo respeito, não se aplica a essas fortes. Não tem decisões com o trânsito enjulgado, que não é o caso. Exatamente. Foi decidido. Bom, então, é só para saber, então vai se debater essa questão sobre esse erro. Então, a maioria conclui que, como não temos atos praticados neste processo, a competência é da primeira instância mesmo. Primeira instância, perfeito. Com ressalva, porque a minha visão é mais alargada, eu não admito em qualquer hipótese a ação de improbidade no Supremo, eu creio que, quanta consequência, nós comungamos, que é a baixa. Eu também não admito mesmo. Também não admito. Vossa senhora, você não ficou só. Espiritualmente, eu fiquei... Não, não é só para mim. Mas, já não tenho sentido, já, assentado aos interiores. Ato praticado... Está me parecendo que a coisa está sendo tida como pacificada, como já inexorável. Eu tenho uma anotação aqui de uma questão de ordem na PET 3211, que é a mais recente manifestação do plenário sobre essa questão. E por isso, foi isso que me chamou a atenção. E nessa questão de ordem, decidiu-se, questão de ordem na PET 3211, nessa questão de ordem, decidiu-se que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar atos de improbidade contra a autoridade que goza de prerrogativo de foro no seu âmbito. E essa questão de ordem, inclusive, eu me recordo que ela influenciou a Corte Especial do Supremo Tribunal de Justiça, que adotou a posição do Supremo Tribunal Federal num julgamento, se não me falo nem a memória, num julgamento... Não, não é esse julgamento. Bem me sente, o julgamento... Essa questão de ordem... 2 de dezembro, como que nós decidimos... 2 de dezembro, 2009, não é isso, mas de qualquer maneira, porque nós limitamos, nós limitamos, nós limitamos a declaração de constitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 84 do 4º do processo penal, aquelas questões em que já se teria, já se teria decisão preferida para o aproveitamento dos atos. Eu tenho a impressão que o ministro tem mais uma, sobre essa questão, uma coisa que o ministro Toffa falou, sobre a situação de improbidade em relação à parlamentar. Tem a impressão totalmente diferente do que está sendo expendido, e portanto não há unanimidade aqui, em relação a isso. tem escritos doutrinários, e a discussão é obviamente conhecida. Se o texto constitucional fala, por exemplo, que o presidente da República, para ficar com o exemplo, responde por ato de improbidade e a crime de responsabilidade, e isso também se aplica a ministro de Estado, A pergunta que sempre se fez, e isso foi amplamente discutido no caso do Saidenberg, é, ainda assim, estão eles submetidos à ação de improbidade em primeiro grau, correndo o risco, veja, tem todo um rito próprio para o presidente da República responder para o crime de responsabilidade, tendo que passar por dois terços do Senado, da Câmara, e depois dois terços do Senado. E aí se diz, não, mas pode se entrar com a ação de improbidade em primeiro grau, impedir o afastamento pelo artigo 20. Quer dizer, essa questão é uma questão extremamente séria, e de assento constitucional. Porque, é claro, está aqui no texto constitucional, mas são crimes de responsabilidade, os atos do presidente da República que atendem contra a Constituição Federal, e especialmente contra a probidade da administração. E há todo um rito próprio a propósito disso. E essas mesmas regras se aplicam ao ministro do Estado. E o 37º 4º fala que aquele que for condenado por improbidade perderá a função clara. A condição constitucional é todo elemento clara em relação a esse regime do presidente da República. Então, não me parece que possa, uma questão dessa magnitude, considerar ser resolvida. Mas é que essas questões, a meu ver, também, precisam ser resolvidas caso a caso. Porque o ministro Macorreira, com muita propriedade, colocou que os crimes listados, os crimes de responsabilidade listados, no capítulo 5º da lei 1079, de 50, constituem inúmeros clausos. E a lei de improbidade, os atos de improbidade, são atos multifálios, abertos, e nem sempre coincidem com esses números. Ou se atualiza a lei, 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 realmente nós temos um trato especial da matéria quanto ao presidente. Eu já enfrentei essa matéria, dizendo que para o Presidente da República a justificativa é por exceção que a Constituição faz. O Presidente da República é chefe de governo e chefe de Estado e é quem representa o Brasil nas relações internacionais. Então, aquela regra do imbricamento de crio de responsabilidade com o ato de improbidade administrativa só favorece o Presidente da República. E veja, Presidente, que em relação ao Ministro do Estado, há uma outra questão, porque aqui houve um modelo dual, diferentemente do que há em relação à responsabilidade política no Senado, disse-se que o crime de responsabilidade do Ministro do Estado será processado e julgado perante esta Corte. Tanto é que não há nenhum problema de unidade, uma vez que, eventualmente, o Procurador-Geral, que é o chefe do Ministério Público, se houver ação de improbidade e caracterizada como de responsabilidade do Ministro do Estado, traz para esta Corte a matéria. Veja, portanto, que há. O crime, o crime, o crime será julgado. O crime dê responsabilidade. O crime dê responsabilidade. Indaga-se. 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 E a infração administrativa, que não configura em si crime, porque senão seria proposta a ação penal. Por que eles acham que atentarem contra a probidade administrativa? Mas, para isso, isso já valeu uma consequência muito séria, que os prefeitos, nas infrações administrativas, passariam a ser julgados pelos tribunais de justiça também. Como já quiserem, nós vamos subindo os patavares juricionais, um gravíssimo prejuízo para a jurisdição. Nós estamos a falar de duas coisas básicas. O caso do Presidente da República e do Ministro de Estado. São duas situações bem específicas e que têm tratamento no texto constitucional. Quanto a crime, obviamente, nós sabemos que isso é um nome Iuris que o texto adotou para essas infrações magnas político-administrativas. É um nome que o texto veio e ampliou. Tanto é que constitui improbidade. Artigo 9º, violar a lei ou o regulamento. Se o ministro tiver aqui o deferimento de um habeas corpus, já contra ele cabe uma lei de improbidade. Ou se alguém tiver uma decisão de mandado de segurança deferido, já é ação de improbidade, segundo esse conceito. O que está na lei de improbidade. E pode perder os direitos políticos. Nós temos o caso clássico, nós temos o caso clássico, não sei se ainda está em tramitação aqui, do PROER, do PROER, em que ministros tomaram a decisão, hoje isso é cantado em prós e verso como mérito do sistema brasileiro. O Brasil não estaria exposto a todas as vicissitudes do mercado internacional, de finanças públicas e tudo mais, do PROER. Ministros sofreram a ação de improbidade por terem decidido quanto ao PROER. O juiz veio e disse o seguinte, veja, matéria política, é discussão política. O juiz veio e disse o seguinte, não vou tomar a decisão quanto a perda dos direitos políticos. Só vou impor a eles a devolução de tudo que foi gasto com o PROER. O que chega a ser engraçado. Eu tenho dito que um dos referenciais do quadro de erro é o ridículo. E aqui fica evidente isto. Devolva aí 6 bilhões, 8 bilhões que foram gasto com o PROER. A parte que mais dói no corpo humano é o doce. Imagine que amanhã nós tomemos uma decisão que se depois diga, ah, é errada. E alguém, em primeiro grau, aventure-se. Então, aí ele diz assim, deu um prejuízo para o fisco, né? O valor, sei lá, de 10 bilhões. Como vai ser dividido entre 10 lá no Supremo? O presidente não votou? É só um bilhão de dólares para cada um. E, portanto, eles não vão perder os direitos políticos. Veja que quadro. É esse o quadro que se coloca. Este é o caso do PROER. É essa a discussão. Decisão política. É uma decisão política que toda hora milícias e estados tomam. Acertando eu, errando, dentro de uma teoria do risco que marca esse sistema. E é o que o texto constitucional quer quando diz do crime de responsabilidade. Sr. Presidente, V. Silêncio vai colocar em votação, mas vai colocar o que em votação? O voto do ministro da Coreia, do modo que o ministro da Coreia não tem nada a ver com o que se está debatendo, assim, nesse momento. Vamos enfrentar cada dificuldade em seu dia. E, nesse caso concreto, tendo em conta os parâmetros, eu acento que a competência não é do Supremo, mas sim da primeira instância. Perfeito. Como vota a ministra Rosa Weber? Eu acompanho o eminente relator. A competência não é do Supremo, é da primeiro grau. Como vota o ministro Luiz Souto? Sr. Presidente, então, realmente, adstringindo a questão a isso, quer dizer, nós não vamos aqui debater essa questão do fórum, a providência do fórum, porque há essa questão de a última decisão do Supremo que nós utilizamos nessa agenda. O ministro da Coreia é um relator apenas, né? É. Então, adstringindo essa questão, eu voto como relator. O restante fica como opinião minha própria e de vossa excelência. Não, eu não. Eu tenho voto escrito que preferi por ocasião da reclamação 2138. Pois é, mas você não pode me votar, eu referia que abriu a votação também. Eu vou invocar esse voto aqui, vou acompanhar a questão mais singela colocada pelo ministro do Marco Aurélio, mas deixamos esse caso com outra oportunidade. Essa tentativa de isentar os agentes políticos da lei de improbidade, porque é isso que está em jogo aqui. O senhor presidente... É de parar. Mas não neste momento. Mas não neste momento. Mas o que se pretende é isso, mas isso não vai ser debatido neste momento. Talvez a minha proteção seja mal entendida pelo ministro Joaquim Bavá. O que eu quero debater, não é isso que o ministro Joaquim Bavá se enviou. O que eu quero debater é que nessa questão de ordem que eu adotei muito por outro pronúncio, na Corte Especial e foi decidido por unanimidade, calcou-se uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que, à luz de uma interpretação sistêmica da Constituição Federal, a solução da prerrogativa do foro, mas a sua improbidade deveria ser outra. Então, isso é que a Corte Especial do Supremo Tribunal Justiça decidiu, e é a última decisão do Supremo Tribunal Federal. Não, estou querendo discutir essa questão do Supremo, é a de 2797. Não, a de 2797 tem um bagulho. A de 2797 simplesmente retirou da cena jurídica o dispositivo que estabeleceu a população. Pois é, eu gostei. Essa é a última decisão do Supremo. Então, uma coisa, o que o seu STJ decidiu? Uma coisa é abordar a prerrogativa de foro com base na inconstitucionalidade do artigo 84 do processo penal, que não poderia ter inaugurado uma competência para o Supremo Tribunal Federal através de lei ordinária. E outra coisa é analisar o dispositivo constitucional, que, como toda norma jurídica, admite interpretação teleológica e, eventualmente, até integração analógica se houver uma omissão constitucional involuntária. Então, há quem entenda, há pesquisas nesse sentido, de que o texto constitucional pode ter omissão involuntária ou pode ter uma imunição involuntária suprível através dos métodos de integração da norma jurídica, que não tem nada a ver com a declaração de constitucionalidade do artigo 84. O que nós decidimos em base na declaração foi a modulação. Não se debateu se a Constituição está implícito no sistema constitucional essa competência. E mais, a questão de ordem, sim. Para salvar e não matar. É, e a questão de ordem, exatamente, a questão de ordem aqui, pelo que eu tenho aqui anotada, a questão de ordem, o ministro Carlos Alberto Menos Direito, falecido ministro, saudoso ministro, entendeu também que não se coadunava com o sistema de competências do Supremo Tribunal Federal, deixar de fora todos aqueles que têm prerrogativa de foro no Supremo, para decidir a sua improbidade. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou a divergência, o que consta aqui das anotações, e há um extenso voto do ministro César Peluz, que... Voto meio. É, do ministro César Peluz, voto meio. Não sei, mas deve ter sido vencido, deve ter sido vencido, porque nessa questão de ordem, a questão foi vencedora. E nisso, essa questão de ordem não torna sem efeito a decisão plenária proferida no Adin. Bom, mas é uma questão superveniente. Eu não participei do Adin, eu quero ter pelo menos o direito de manifestar a ordem, que é o contrário da ordem pontual. A decisão plenária do Supremo Tribunal Federal é essa, proferida no Adin 2797. Nós não podemos, Luiz Joaquim Barbosa, restabelecer o desquestivo legal do Código de Justiça. Não, não, mas não é isso que eu estou dizendo, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a questão de ordem aqui foi decidida sob o enfoque de uma análise do sistema de competências da Constituição Federal, onde se assentou, por maioria, que pela Constituição Federal, os ministros, enfim, analisou-se o lado, a questão sistêmica, peleológica, das competências fixadas pela Constituição Federal em relação a determinadas autoridades. E esse acordo foi utilizado pela Corte Especial do Supremo Tribunal de Justiça, exatamente para... Olha o que diz o Supremo Tribunal de Justiça. Norma infraconstitucional, aparente o juiz de primeiro grau, o julgamento de ação de improbidade administrativa, com possível aplicação da pena de perda do cargo, quanto ao governador de Estado, que é exemplo dos ministros, o Supremo também tem assegurado, foi prerogativo de função, tanto em crimes comuns perante o S3J, quanto em crimes de responsabilidade perante a respectiva Assembleia Legislativa. E aqui faz uma menção específica à questão de ordem na PED 3211, do ministro de Menezes de Direito, de 27 de junho de 2008. Tanto quanto eu me lembro, a excelência mencionou que ação de declaratória de constitucionalidade foi julgada em 2005 e a modulação referida agora. Assim, aqui no período de 2002 a 2005, nós salvamos todos os processos, isso que me chamou a atenção. Então, a questão de ordem que eu suscitei foi bem resolvida pelo ministro Marco Aurélio, que é de estendir o debate a esse. Então, nesse caso, a excelência está prejudicada e acompanha. Agora, se a matéria foi muito bem. Eu quero observar a modulação, porque nós não temos aqui o que salvar. Isso, exatamente. Não temos o que salvar. A excelência sintetizou muito bem. O ministro Dias Toffoli. Sr. Presidente, nós estamos diante de um parlamentar que, quando era parlamentar, foi submetido a uma ação de improbidade. O que diz a Constituição sobre as questões relativas à improbidade? Eu vou fazer as leituras para já ficar registrado no voto, mesmo sabedor, que é de conhecimento de todos. O artigo 15, inciso 5 da Constituição, por sua vez, diz que é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 5, improbidade administrativa nos termos do 37, parágrafo 4. O artigo 55, inciso 4, o artigo 55, inciso 4, 55 capte, perderá o mandato, o deputado ou senador, inciso 4, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Essa perda ou suspensão se dá exatamente por meio de ação judicial, entre outras questões. Pois bem, senhor presidente, e aqui se discute, então, a ação de improbidade, qual seria o foro competente. A lei de responsabilidade, que se aplica à Presidente da República, a ministros de Estado, mas não aos parlamentares, ela diz, artigo 4, são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição, especialmente, inciso 5, contra a probidade na administração. E essa lei também se aplica a ministros de Estado e a outras autoridades da esfera estadual previstas na lei 1079. Pois bem, não é em crimes conexos, não? Ministro de Estado em crimes conexos com o de Presidente da República? Me parece que em crimes conexos também. Aí a competência vai para o Senado, e não para o Supremo. O Supremo é competente pelo 102.1c para julgar os crimes de responsabilidade dos ministros de Estado isoladamente. Quando conexos com o Presidente da República, eles serão julgados pelo Senado da República. Mas, pois bem, essa questão é indiferente para o meu pronunciamento. Na lei de probidade administrativa, nós temos três tipos de sanção. A sanção do artigo 9, que diz respeito dos atos de improbidade administrativa que importem enriquecimento ilícito, na forma do artigo 12, inciso 1, estas sanções previstas no artigo 9, não levam à possibilidade da decretação da perda da função pública. Não levam. Temos, na lei de probidade, na lei 8.4.2.9 de 92, o artigo 10, com sanções. Tratam-se das sanções dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Estas, na forma do inciso 2 do artigo 12, levam à possibilidade da perda da função pública. E temos também as sanções, na lei 8.4.2.9 do artigo 11, que tratam dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Na forma do inciso 3 do artigo 12, da mesma lei, estas também podem levar à perda da função pública. Então, nós temos tipologia do artigo 9, que não leva à perda da função pública. Nós temos a tipologia do artigo 10, que leva à perda de função pública, e a do artigo 11, que leva à perda da função pública. A questão daqueles casos que levam à perda da função pública foi colocada na reclamação 2138, e o ministro Nelson Jobim fez a diferenciação entre a gente político e a servidor público. E ali se tratava de ministros de Estado. E aplicando, não a lei que julgamos inconstitucional, mas aplicando a Constituição. Aplicando a linha C do inciso 1 do artigo 102, que a competência do Supremo é para julgar a crime de responsabilidade de ministro de Estado, dos comandantes, da Marinha Aeronáutica e Exército. Mas nesse dispositivo não estão os parlamentares. Não estão os parlamentares. Por isso, justificando o meu voto, nesse sentido, que aqui não estão os parlamentares, portanto, não daria para trazer para a aplicação do Supremo Tribunal Federal, para a tramitação do Supremo Tribunal Federal, esse tipo de ação de improbidade, que é contra a parlamentar, não contra ministro de Estado, não contra outros agentes públicos que exercem função de agente de Estado, é que eu vou acompanhar o relator, mas deixando bem claro o meu posicionamento, porque é o comum do entendimento do eminente relator, Nelson Jobim, no voto que, por ele, proferido na reclamação 2138. Fosse um ministro de Estado aqui, eu estaria divergindo, mas não é. É um parlamentar, portanto, aqui não incide a linha C do inciso 1, do artigo 102 da Constituição Federal, por isso, acompanho o eminente relator. Como vota a ministra Carmelucci. Sr. Presidente, neste caso, considerando exatamente tudo que foi posto pelo ministro relator, eu acompanho no sentido de resolver a questão de ordem para reconhecer não ser competente o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Como vota o ministro Ricardo Lewandowski. Sr. Presidente, eu também, neste caso, acompanho o eminente ministro relator, resolvo a questão de ordem no mesmo sentido que sua excelência resolveu, já me manifestei sobre os outros aspectos que foram agora discutidos, mas eu me reservarei para fazê-lo em outra oportunidade para traçar uma distinção bem clara entre atos de improbidade e crimes de responsabilidade que, a meu ver, tem natureza distinta, mas não é agora o momento apropriado para fazê-lo. E compõe a sua excelência para atuar. Como vota o ministro Joaquim Barbosa. Sr. Presidente, a exemplo do ministro Davandowski, eu também penso que há normatividades distintas no Brasil para a questão da propriedade na administração. Há a propriedade na administração que é essa decorrente do artigo 37, 37, parágrafo 4, norma que tem aplicação aos servidores em geral, mas que também poderá cair, sob a sua incidência, outros agentes políticos. E há a propriedade na administração que pode ser objeto de impeachment. A lei 1079 trata de impeachment. Como, obviamente, parlamentar não se enquadra, não se aplica a figura do impeachment ao parlamentar. Por quê? Porque impeachment é matéria que se enquadra nos chamados checks and balances. Cabe ao parlamentar aplicar o impeachment ao executivo e não ele parlamentar ser objeto de impeachment. Então, eu separo essas duas coisas, porque se não fizermos dessa maneira, nós, como já foi debatido na reclamação 32138, estaremos excluindo da incidência da lei de improbidade os chamados agentes políticos, ou seja, chefes, executivos, secretários, ministros de Estado, etc. Mas, no caso, agora é o debate não vereda por esse caminho. É muito mais simples, muito mais singelo, muito mais circunscrito. E eu acompanho o relator. Compreendo. Nesta distinção, Vossa Excelência fez na parte 39 e 23. 39 e 23, não é? É, eu fiz demais, João. Como vota o ministro César Peluso? Sr. Presidente, eu acompanho o relator e, sobretudo, com as regras trazidas agora pelo ministro Dias Toffoli. Como vota o ministro Gilmar Mendes? Eu me manifestei várias vezes sobre essa temática. Entendo que a matéria, como eu já disse aqui, o ministro, o ministro Toffoli, comporta esclarecimentos. Para mim, parece que não há como distinguir a questão da probidade enquanto crime de responsabilidade e a questão posta no 37, parágrafo 4º, especialmente com respeito ao presidente da República. Isso seria depois extensivo também ao governador do Estado, e do regime semelhante, e valeria também para a situação de ministro de Estado. Não há como fazer essa separação, tal como o tribunal se manifestou na própria reclamação 2.1, 3.8. Então, me parece que essa é a questão que terá que ser devidamente apreciada diante da nova composição do tribunal. A questão que se colocou aqui é de outra ainda. O reflexo da decisão tomada na ADIM, neste caso específico, porque se invocou claramente a mantença do processo no Supremo Tribunal Federal em função da disposição constante da lei, da alteração operada no Código de Processo Penal. Portanto, me parece que é essa a questão que está aí junto. Em relação a esse tema, aí sim me parece que é de se acompanhar o relatório. Até porque me parece, só para deixar bem claro, que é muito difícil explicar do plano jurídico, por exemplo, uma ação de improbidade contra o Presidente da República em que se pedisse em primeiro grau, isso foi até objeto de exercício por parte do ministro Rezeque, em outros tempos, quando ele falava da ação civil, o seu afastamento. Quer dizer, um modelo que prevê que o Presidente só possa ser processado e afastado a partir de uma decisão com dois terços da Câmara dos Deputados, remitiria que uma decisão liminar impedido de um promotor em primeiro grau e uma decisão de um juiz afastasse o Presidente da República. Me parece que basta a leitura do texto funcional e de uma compreensão sistêmica para ver o absurdo que isso representa. Mas eu acompanho o relator com essas observações. Nós estamos discutindo essa temática. Por outro lado, também, o Tribunal tem dado demonstrações a toda hora de que a competência é um modelo sistêmico, não é números clausos. Tanto é que nós aceitamos mandado de segurança contra a CPI. Não está escrito em lugar nenhum o texto funcional. nós aceitamos mandado de segurança contra o ato de parlamentar. Não está escrito em lugar nenhum o texto funcional. Quer dizer, eu sou capaz de citar 12 casos de competência implícita que nós a toda hora reafirmamos e que desmente, portanto, essa tese mínima de clausos. a nossa excelência acompanha o relator ouço o decano da corte do ministro Adestrinjo-me aos estritos limites delineados no que está de ordem do ministro Marco Aurélio e acompanho sua excelência integralmente. Apenas desejo ressaltar que quando do julgamento das Adins 2797 e 2860 e que foi relator do ministro se púlveda pertence o meu voto julgando procedentes tais ações declarava a impulsionabilidade da lei 10.628 de 2002 que acrescentou ao artigo 84 do Código do Processo Penal os parágrafos primeiro e segundo. Reafirmei esse mesmo entendimento quando no julgamento plenário da reclamação 2.138 salentando então e afirmando então ser da competência dos magistrados de primeira instância a atribuição para processar e julgar ação civil por improbidade administrativa ajuizado em face de servidores estatais qualificados ou não como agentes públicos. É certo que como salientou o ministro Luiz Fux há uma decisão mais recente proferida em 2008 na questão de ordem na petição 3.211 exatamente em que o Supremo Tribunal Federal por maioria afirmou a competência desta corte para julgar e sede originária ação civil de improbidade administrativa vencido então o eminente ministro Marco Aurélio mas com a ressalva da posição expressamente formulada pela eminente ministra Carmen Lúcia pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski e por mim próprio é claro que oportunamente com esta nova composição possivelmente será reaberta a essa discussão a respeito do tema o que me parece importante para que se defina de uma vez por todas essa questão é claro que há uma série de problemas e de algumas dificuldades inclusive em matéria de conciliação de interpretações o eminente ministro Gilmar Mendes agora menciona a questão do eventual afastamento cautelar do presidente da república que aplicada a lei da improbidade seria autorizada com base no parágrafo único do artigo 20 da lei da improbidade da iniciativa é claro que se poderia talvez em resposta buscando superar essa dúvida sustentasse que em relação ao presidente da república deveria prevalecer a regra que a própria Constituição estabelece ao permitir unicamente o afastamento cautelar do presidente da república tratando-se de procedimento penal se e quando recebida a denúncia ou até mesmo uma simples queja-crime pelo Supremo Tribunal Federal ou tratando-se de infrações político-administrativas as impropriamente denominadas crimes de responsabilidade quando instaurado o processo perante o Senado Federal portanto não se admitindo o afastamento preventivo de natureza cautelar do chefe do poder executivo da União fora dessas duas únicas e exclusivas hipóteses mas de qualquer maneira essa é uma questão que certamente voltará à consideração da corte quando se estabelecer um novo debate a respeito dessa matéria mas de qualquer maneira o senhor presidente adstringindo-me aos limites desta questão de ordem e eu acompanho integralmente o eminente ministro relator proclama o resultado também acompanho o eminente ministro relator então ministro Marco Aurélio por favor vossa excelência peço que acompanhe a proclamação do resultado resolvendo a questão de ordem vossa excelência deu pela dissociação entre no plano da natureza jurídica entre infração caracterizadora de improbidade administrativa e infração criminal propriamente dita de sorte que vossa excelência afasta a competência do Supremo Tribunal Federal o caso de consignar ante a ausência de trânsito em julgado da decisão na adi a inconstitucionalidade do parágrafo segundo do artigo oitenta e quatro que já foi já foi a censura é que não foi a preclusão mas de qualquer forma fica no corpo do voto e declinamos na nossa competência é a proclamação do resultado decisão unânime eu tenho sobre a minha relatoria grave regimental na petição 3067 mas é um voto longo eu vou suspender a sessão e eu faço o pregão propriamente dito quando do retorno eu sou o relator suspendo a sessão por 30 minutos eu sou o rei pra isso eu sou o rei